Música Fala galera, beleza? Tô falando que me traz um novo vídeo pra vocês E como eu fiz uma votação na comunidade perguntando se vocês queriam tutoriais mais pequenos Só que com vídeos mais frequentes Vocês falaram que sim Então aqui tô trazendo o primeiro tutorial aí que me pediram também no Discord e nos comentários Como fazer uma intro que nem eu fiz no meu jogo da Game Jard Pra quem não lembra, tô colocando aí na tela É assim que eu fiz a intro do meu jogo Ele meio que dá uma animaçãozinha E aparece o Bitcoast Studios fazendo até uns sons Ok? Eu vou tá ensinando você pelo método Animator Ou seja, a gente vai fazer as animações dentro da Unity Ok? Se vocês quiserem que depois eu ensine como vocês colocarem vídeo na Unity Fala aqui nos comentários que eu ensino Ok? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma cena aqui A gente tem a cena do jogo e eu vou criar outra cena chamada intro Onde que a gente vai colocar a nossa intro? Ok? Eu vou criar aqui uma nova pastinha pra colocar a animação da intro Pra gente fazer essa animação da intro A gente precisava de... A gente precisaria de... Uma logo pra fazer essa animação, né? É claro Eu vou tá importando aqui É... Vou clicar aqui em importe no slips Eu vou tá importando a logo da Bitcoast Ok? E como eu fiz aquela animação Você deve estar se perguntando Aquela animação eu fiz com a logo toda recortada Ok? Inclusive eu acho que eu tenho salvo lá no... Devo ter salvo lá no projeto Mas não vou pegar aquela Porque senão, né? Ó, eu vou pegar a logo inteira Beleza? Essa logo aqui como você pode ver Ela tá inteira Ó, ela não tá recortada parte por parte Mas aquela... Pra eu fazer aquela animação que aconteceu Lá no do Polygon Eu recortei parte por parte Ou seja, eu separei esses dois negócios do lado O Bit e o Code Studios Beleza? Se você quiser fazer uma animação que nem aquela Você pode fazer Mas eu vou fazer uma animação básica Onde que vai aparecer a logo Ela vai meio que brilhar Dá aqueles efeitos de... E depois ela vai sumir Ok? É a animação básica que a gente vai tá fazendo Pra gente fazer isso daqui A gente vai precisar de um animator Chamado Intro E a gente vai criar uma animação pra esse animator Mas antes, vamos criar aqui um Create Empty Object Pra gente criar as nossas coisas, né? É... Eu vou colocar aqui É... Vamos lá É... Se você quiser deixar mais bonito a sua intro Você pode utilizar... Na verdade eu vou criar um canvas Ao invés de criar o intro aqui É... Se você quiser deixar mais bonito ainda Você pode... Ou... Você pode estar utilizando O Posting Processing Ok? Porque é só você ativar o Posting Processing Colocar na câmera Eu já fiz um vídeo explicando Na verdade tem vários Explicando como melhorar o gráfico Se eu utilizo o Posting Processing Inclusive eu vou fazer outro Explicando como funciona o Posting Processing Só que... Melhorado Explicando parte por parte Ok? E... Você pode ativar ele pra deixar bonito Que nem eu fiz naquela logo lá Mas esse daqui eu vou deixar assim Ok? E daí se você for ativar o Posting Processing Você tem que deixar isso daqui ó Aqui no Screen Space Camera Daí se joga a câmera aqui ó A câmera com Post Processing Beleza? Senão você não vai... Senão o Post Processing não vai funcionar Outra coisa também Eu vou deixar aqui no primeiro Que eu não vou usar o Post Processing Mas outra coisa também Que eu gosto de utilizar aqui É esse Constant Pixel Size Eu gosto de colocar em Scale If Screen Scale Beleza? Que daí tipo Tudo que eu colocar no Canvas Ele vai meio que autorregular já E eu vou deixar esse Match aqui ó Como você pode ver Você pode deixar ou Só pra largura Ser ajustável Ou só pra altura ser ajustável Eu quero que os dois fiquem no meio termo Então eu vou colocar 0,5 E vamos colocar aqui né Vamos ver como tá a câmera A câmera eu vou colocar ela em Solid Color E eu vou deixar o fundo preto Opa, aqui vocês não tão vendo Fundo preto Beleza? Ok Vai aparecer a nossa logo aí É... Aqui no Canvas Eu vou colocar algumas coisas Eu vou criar uma imagem Que vai ser o símbolo da BCS né E eu vou colocar aqui O símbolo da BCS Deixa eu só aumentar um pouquinho também O tamanho Porque tá muito pequeno Pronto O símbolo da BCS Eu vou duplicar essa imagem E eu vou fazer o símbolo da BCS Só que mais escuro Vamos dizer assim Ok O mais claro vai sobressair o mais escuro Esse mais claro aqui ó A gente vai colocar aqui em Violet O negócio da imagem Violet E daqui ó Como você pode ver Eu posso controlar O quanto por cento ele é preenchido Ok? Pra fazer tipo uma animaçãozinha De tipo ele brilhando Eu vou colocar ele em horizontal Vou deixar assim Ele vai fazer um flow, flow Inclusive É... Ele ficou um pouquinho maior que a tela Vou deixar diminuir os dois aqui Beleza? Inclusive se vocês querem saber como arrumar scale de canvas E etc O Swipe Que é um dos participantes da Bitcode Um dos novos participantes que a Bitcode tem Ele ensinou lá no canal dele como fazer isso Ok? Então eu recomendo muito Que você vai lá no canal dele Do Swipe E vê o vídeo dele De como ajustar o seu canvas certinho Pra ficar na tela Das pessoas e etc Independente do tamanho da tela do computador do cara Beleza? Então aqui Eu deixei os dois no mesmo tamanho E ajustei aqui o Anchor Ok? Que o Swipe explica lá no vídeo dele Tá aqui na descrição Ou no card no final do vídeo Ok? Ele... Daí você deixa assim pra O... Opa Já Zero, zero, zero Zero, zero Pra deixar tudo certinho Você já vem aqui E clica em Copy Component Ok? Aqui não dá pra ver Porque saiu da tela ali Pra vocês Mas Depois você clica ali em Paste Component Valors Ok? Já vai ficar tudo certinho aqui no meio No centro da tela E eu vou utilizar só esses dois Então aqui no canvas Eu já vou colocar um Animator E nesse animator Vou estar jogando o nosso intro Depois disso Vamos abrir aqui a tag do animation Que você pode vir aqui no window E vir aqui no animation Ou ctrl 6 Que você abre o animation também Vamos criar aqui uma animação pra ele Que vai ser animação de Entry Ou seja, animação de quando ele for entrar O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois aqui Habilita esse negócio aqui pra ele gravar o que você fizer Pegar esses dois E eu vou deixar a cor deles aqui O A Eu vou deixar no zero Quer dizer que ele vai ficar sem nenhuma opacidade Depois lá pros 30 segundos Ele vai ganhar uma opacidade Só que esse daqui Ó O que é mais claro Deixa eu ver qual é o mais claro É esse daqui, né O mais claro Ele vai tá no zero Ele vai tá tipo Fumamonte no zero Fumamonte vai tá no zero dele Aqui A cor Desde aqui Eu quero que ele esteja no full branco E a cor Desde aqui de cima Eu quero que ele esteja Um pouco mais escuro E daí quando ele começar Ele vai aparecer só o de cinza Beleza Daí aqui Eu vou fazer Dar tipo Aparecer na horizontal Ó Vai aparecer aqui na horizontal Beleza Depois eu vou dar Uma aqui E eu vou trocar esse Origin Pra right E eu vou deixar no zero Ok Que daí vai fazer tipo Um efeito que Passou Ó Deixa eu Dar mais tempo aqui Pra vocês verem Ó Aqui eu tenho que deixar Pera aí Vamos arrumar aqui Aqui a gente deixa já no Right, né Ele vai pro right Aqui ele tá no left Vamos deixar no left Aqui, né Origin Ó Tá, porque ele não chega até o final Para no meio É só a gente deixar esse É só a gente deixar esse Daqui no left Um frame Antes dele ir Depois a gente dá right aqui Esse frame Agora vai ficar certinho Aí ó Agora meio que passa um negócio branco Na frente Tipo um negócio de ferro Reluzente, né O que que ele faz aqui? Ele tem dois Duas imagens Uma que tá mais escura Que é essa daqui que tá aparecendo E outra que tá mais clara Eu falei que é pra mais clara Ela ir aumentando Tipo Ela ir aparecendo Depois Ela ir sumindo Só que pra direita Ela ir aparecendo pra direita E depois ela ir sumindo pra direita Ok? Depois de feitos daqui Você Se dá aí seu tempo, né Pra Se dá um tempinho aí Você coloca uns frames parados, né Você Clica aqui Um ctrl c Daí você vai Sei lá Eu quero que fique Até os 4 segundos Parado na tela Aparecendo o logo da Bitcode Depois aqui Nos 30 segundos Eu quero que os Os dois Fiquem com passidade zero Opa Os dois aqui Fiquem com passidade zero Pronto Agora já tá feita aí A sua intro Só que a gente tem que vir aqui Nesses 4 segundos E tem que colocar pra ele Ficar com a opacidade Cheia Ok? O que eu tô fazendo? Ó Tá sem som Por enquanto A gente vai colocar um som ainda Ó O que ele faz aqui? Primeiro ele dá a opacidade E aparece o nosso ícone Só que com opacidade baixa Depois aparece É Parece tipo uma luz Que passa pelo Bitcode E sai E vai deixando o Vai deixando o nosso Nosso logo Mais claro Depois Quando chegar os 4 minutos Quando ele ficar totalmente no claro Ele vai se escurecendo Pra dar o fade out E ir pra próxima cena Ok? Isso Foi Foi o simples aí Que a gente faz Agora a gente vai importar Outra coisa aqui No Standard Airseeds Eu vou importar lá do projeto mesmo Do Polygon Esse daqui Que é o Switch Ok? É um somzinho Que eu peguei na internet Não da internet Eu fiz no FL Studs Mas você pode pegar Sei lá Se você quiser Pela internet Se você quiser pegar pela internet Um som aí aleatório Eu vou fazer o que? Eu vou criar um outro Empty Object Chamado Audio Nesse áudio aqui Eu vou colocar um Audio Source Nesse audio Source aqui Eu vou colocar o Switch O Switch ele tem que estar Play on Awaken E ele tem que estar Desabilitado aqui Ok? Depois de feito isso daí A gente vai lá no Animation E a gente vai colocar Aqui no começo Que ó A gente vai selecionar E selecionar Pra ele ficar Aqui ó Enabled 0 Quando aparecer Quando o brilho For aparecer aqui Mais ou menos aqui Nessa parte Eu quero que ele Fica com Enabled On Ou seja Vai aparecer o som Aqui no meio Apareceu o som Beleza Quando acabar o som Pode ir até o final Então vamos dar um play Pra ver como tá ficando O nosso Só intro né Beleza Ela tá funcionando Ela só tá dando loop Porque a gente ainda não Configurou ainda o resto Ok? Depois de a gente fazer O Entry dela A gente vai criar Outro estado Empty aqui Que vai ser o estado De transição Tá de transição de cena Que ele vai transferir Você pra outra cena Ok? Você vai ligar um no outro E aqui no Mono Behavior Você vai clicar aqui Aqui no transição de cena Clica em ADD Mono Behavior Quer dizer ADD Behavior E coloca New Script A gente vai criar o script aqui De transição Ok? Você vai clicar aqui Ele vai abrir Ele vai criar aqui pra você Você vai esperar um pouquinho Até ele ficar válido Ele vai começar aqui Na SIT Vou puxar ele aqui pra cá E eu vou abrir Nosso Visual Studio Aqui galera Quando iniciar o Visual Studio Você pode até perceber Aqui que Tá cheio de comentário Ele tem tipo Um modelo estranho Do que aqueles scripts Normal que a gente cria Porque ele não é O Mono Behavior Aqui Ele é um State Machine Behavior E como tá funcionando aqui Ele tem Ele tem 5 voids Esses voids aqui São iguais A do Do Void Update Void Start Void Late Update E etc Só que esses daqui São pro Animator Esse daqui É quando entrar Na animação Quando começar A playar a animação Que tá com esse script Vai acontecer alguma coisa aqui Esse daqui É pra quando A animação tiver lá Todo o frame Que acontecer a animação Vai executar O que você quiser Colocando aqui Aqui é quando Sair da animação Aqui é quando A animação For movida E aqui É Quer dizer Quando for O status Do Do movie Que tem como você fazer Tipo o cara O personagem se mover Pelo negócio do Animator E também Quando for o Ike O Ika Quer dizer Que o Ika É tipo um negócio Pra você fazer ele Realmente pisar no chão Pra fazer a animação Compensar Tipo quando você tiver Subindo uma escada Fazer o pezinho Certinho na escada Mas a gente vai estar Utilizando só o StateEnter aqui Ok? No StateEnter É só você tirar aqui Os comentários E a gente vai estar Utilizando o primeiro aqui Que é o Using UnitEngine SceneManagement Ok? Daí o que a gente vai fazer A gente vai dar Scene Ponto Quer dizer SceneManager Ponto LoadScene LoadScene é LoadScene Daí a gente vai colocar O número da nossa cena O número da cena Vai ser 1 Mas como eu sei O número da cena? Muito simples Você vem aqui no File E a gente vem em Build Settings E aqui você pode ver Tem duas cenas Deletadas aqui Você clica aqui em Add Open Scenes Daí ele vai colocar Suas cenas aqui No Cenas em Build Ok? Tem a Intro E tem a outra cena Que é do jogo Eu vou arrastar aqui do jogo O jogo Ele é cena 1 Eu quero que quando ele sai da intro Ele vai pro jogo Então O número é 1 Ok? Se eu quiser que ele volte pra intro Eu coloco o número 0 Mas eu quero que ele vai pro jogo Então vamos pro 1 Ele vai pro LoadScene 1 Beleza? Beleza Era só isso que a gente precisava fazer A gente vai deixar aqui Que o script já tá aqui No transição da cena A gente vai esperar Agora quando a gente dá play Ele já vai pra transição Ele já vai Quando terminar De aparecer o nosso logo Ele já vai pro jogo Ó, viu? Vai numa roçãozinha E foi pro nosso jogo Ok? Como você pode ter percebido Ele cortou no meio da animação Pra gente arrumar isso aqui A gente só vem aqui No 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 último tempo aqui, ó Na transição Você coloca aqui Bem no finalzinho, ó Você diminui esse negócio aqui, ó Pro final E puxa pro lado aqui Que daí Não vai ter mais esse corte Outra coisa que a gente precisa fazer É que quando você entra no jogo Você vê que tipo Ele não dá o fade out Que ele precisava dar, né? Então a gente vai fazer um fade out Aqui no jogo Como você faz o fade out Você vai criar um canvas Outro canvas aqui E esse canvas Ele tem que ser Uma imagem E essa imagem Ela tem que ser preta Ok? E você deixa ela do tamanho da tela E deixa aqui Pra redimensionar O tamanho da tela O que a gente vai fazer aqui Nesse canvas Esse daqui vai ser o fade out Ou seja A tela vai começar preta Depois ela vai abaixando E vai ficar clara Ok? Você pode deixar isso daqui desabilitado Porque a animação vai ser só no canvas Então a gente vai criar outro animator Animator Criar aqui outro animator É... Animator controller Fade out Aqui a gente vai jogar no... A gente vai jogar lá no canvas Aqui no canvas já tem... É... Não Fade out aqui no canvas Pronta Fade out aqui no canvas A gente vai criar dois animators O primeiro animator Que a gente vai criar Que é o de... In Que é quando tiver com a tela preta Ou seja Aqui vai estar ativo E a tela vai estar preta É... A cor da tela vai ser totalmente preta Só mexer um pouquinho no ar Pra ele gravar, tá? Só você abrir aqui E mexer aqui pra ele gravar aqui Você mexeu no ar E a gente vai criar outro Chamado out E a gente vai clicar aqui na mesma coisa Vai deixar ele... Vai aparecer aqui pra ele aparecer E a gente vai deixar esse ar no mínimo Ok? Beleza A gente já fez as animações que precisa A gente vai vir aqui no fade out E aqui no raycast target Tá? É... Sai do animator primeiro E desativa isso daqui Senão ele não vai detectar Quando você apertar em alguma coisa no ar Porque ele vai achar que você está tentando apertar No... Na imagem do fade out E sempre tenta deixar esse canvas aqui No mais baixo possível Pra ele sobre... Aparecer todos os uais Se tipo, você criar um botão Você criar um uai aqui com um botão, ó Criar um botão Um botão E tipo... Aqui no fade out Você está vendo que ele está em cima do fade out Então você deixa o fade out só lá embaixo Ok? Que daí ele para de ficar na frente do botão Então... É... Tenta colocar sempre os negócios que você for criar no uai Lá em cima Ok? Agora vamos arrumar aqui no animator Aqui a gente faz aqui no animator Ele... No animator do canvas Ele vai estar no win E ele vai ir pro alt Simplesmente isso A gente só vai deixar assim Criar pro alt E ele vai ficar aqui no alt Então se a gente dá um play aqui Pra testar Você viu Começou preto Pô Apareceu nossos... É... A câmera e etc Né? E é isso que vai acontecer Agora vamos lá na intro Agora vamos testar pra ver se está funcionando a intro bonitinha e tal Se ele já está mandando pra outra cena Você dá play Aparece a gente que faz barulhinho Faz animação Ela fica clara Desaparece Vai pro jogo E tira o fade out Certinho Daí parece que na mesma cena Parece que já embolou na mesma cena E já está maravilhindo Ok? É... Então é isso galera É assim que eu fiz essa animação de início Claro que você pode fazer muitas outras coisas Se você quiser colocar uma partícula Fazer sair fogo Explosão Daí é com você Então é isso Muito obrigado a todos que acompanham esse tutorial Por favor deixa o like Se você puder Tiver 8 reais por mês aí Ou só por um mês mesmo Pra me apoiar Seja membro do canal Você consegue vídeos antecipados Você consegue emojis Mais visibilidade no chat E nos comentários Você consegue O projeto Você consegue fazer download De todos os projetos Dos vídeos Você tem acesso A os assets da bitcode Os betas da bitcode E etc Ok? É só 8 reais por mês E se você puder Clica ali no seja membro É nóis Deixa o like no vídeo E se você puder também Passa no canal do Etrodo E do Swipe Que eles estão começando a fazer Tutoriais de Unity E eles estão começando agora Então eu já estou Tentando aí Ajudar eles Então é isso Muito obrigado Um abraço aí pra todos vocês E até a próxima Fui!